Olá, K.R. e olá, Multi. Vocês estão bem? Bem demais, meu amigo. Oi, eu também, Cass. Fala, Multi. Então, é que hoje a gente tem um desafio aqui muito legal. Não sei se vocês vão gostar, mas eu vou gostar. Eu sei disso. Eu vou gostar também. Já gostei. Eu acho que eu vou gostar também. Se vocês vão gostar, eu vou gostar. Seguinte, galera. O negócio é o seguinte, ó. Aqui, nós temos alguns amigos aqui. Não sei se vocês já viram, Multi. Lá, ó. Nossos amiguinhos lá, ó. Pera, não, não, não. Amiguinhos? Aquilo ali é a Multi malvada, por acaso? Não, pera, tem uma Multi aqui e tem outra Multi ali. Não, mas essa aqui é a do bem. Essa aqui tem certeza que é... Não, não sei, né? Na verdade, se é do bem. Ah, não, não, tô brincando. Não, meu Deus, cai a Multi do bem. Não, não, cai. Ela é a Multi do bem. Olha só. Por que ela te bateu, então? Hoje, você já viu aquele desafio de salvar uma pessoa e a outra não salva? Eu acho que não, mas como é que funciona? Como é que funciona? Olha só. Tem esses bonecos ali. A gente vai salvar todos esses bonecos. E tem chance de um desses ali ser do mal e tem chance de um ser do bem. Ou seja, um vai querer derrotar a gente e o outro vai salvar a gente. Ah, pera, então de cinco tem quantos do bem e quantos do mal? Olha, eu acho que tem três, porque tem três casinhas aqui pros do bem entrarem. E tem dois do mal. Ah, entendi. Então é simples, olha só. O K.R. do mal é o do mal, a Multi do mal é do mal e o K.S. do mal é do mal. Simples, resolvido. A gente ia salvar a Multi do bem. Três do bem e dois do mal. Ih, rapaz. Aí você me pegou. O bem pode ser mal e o mal pode ser bem, entendeu? Aí você me pegou. Tá, tá, tá. Não tem como saber qual é qual. Beleza, boa. Eu já sei, eu já sei, eu já sei. Enquanto a galera vai deixando o like aí, a gente já vai pegando as coisas aqui pra gente ir lá pro... Outra coisa, outra coisa. Pessoal, comenta aí quem que ele acha que é do bem e quem acha que é do mal. É verdade. Comenta aí. Eu sou do bem. Não, eu sei. Quem tá lá? É o K.S. do mal, é a Multi, a Multi do mal, o K.S. do mal e o Noylan. Sabe o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode salvar o Noylan primeiro, porque o Noylan é muito do bem. Não tem como saber se é do mal. É, o Noylan é muito bonzinho. Também concordo. O Noylan é muito bonzinho pra ser do mal. E se ele for do mal? Ah, eu fiz o botão, cara. Tá, beleza. Então vamos salvar o Noylan, então. Eu já tô indo lá salvar ele. Tá indo mesmo? Nossa, o K.R. tá rápido, K.S.? Tá rapidão, né, velho? Hoje é o laje, galera. Aqui, ó. Já fiz, tô indo lá. Toma aqui, K.R. Toma aqui, ó. Tá indo, tá indo lá, G? Tá indo lá. Meu Deus, gente. Galera, meu tio, tchauzinho. Meu Deus, vamos pegar essa lava. Ele foi mesmo. Que é isso? Que é esse? Voltei, voltei. Toma aí, galera. Mano, eu achei essa lava tão linda. Eu quero as animações dela. Será que tem que... Só porque ela é verde, né? Ela é linda. Ela tá parada ou ela se mexe? Não, ela se mexe. Ela muda de cor. Eu acho que foi você que desativou. Eu acho que eu desativei as partículas. Gente, eu já cheguei aqui no Nó, né? Será que... Calma, cuidado, cuidado, velho. Fica longe, fica longe, Múlti. Fica longe, que já... Ai, correu, correu. Ai, correu. Ai, correu, correu. Ai, correu. Ai, correu. Ai, correu. Ai, correu. Ai, correu. Meu Deus. Meu Deus, ele tá vindo. Pera, pera, cuidado. Vamos ver se ele é do mal ou se ele é do bem. Espera, ele é do bem, Múlti. Ah, ele é do bem, viu? A minha lógica do Nó, ela deu certo. Pera, ele anda sozinho? Ele anda sozinho, ué. Pra lá? Ele tá saindo agora. Caraca, quanta tecnologia. E ele dá pedra pra gente. Quando é que ele ia ajudar a gente, olha só. Olha lá, ó. Uh, isso é bom, pedra é bom. Pedeu, a minha lógica do Nó, ela deu certo. Pode pegar pedra infinita com ele, Múlti, tá vendo? Pedra infinita. De grátis. Pedra infinita. Aqui, ó. Pega pedra com ele, ele é nosso amigo. Uiá. Gostei, boa. Isso já ajuda a gente a chegar no próximo, no próximo que a gente vai salvar. É, o próximo que a gente vai salvar. Caic, o que você tá fazendo aí? Eu tô pegando madeira. Ih, verdade, Múlti. Tem que pegar madeira pra fazer ferramenta. Porque se vier um do mal, a gente precisa de uma espada, né? Ah, a gente ia precisar de uma espada, lógico, tá? A gente deu muita sorte então, né? Que o Nó, ela não era malvado. Ah, isso era previsível. O Nó é muito bom. Sim, não, não era previsível não, Caic. É, 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 claro que era. O que é isso? Era sim. Pode ser aleatório, né, velho? Pode ser do mal. Vixe. Ajuda aí, Fiske, Fiske, Ara. Só pra poder tampar um pouquinho. Agora, vamos ver. Eu vou fazer uma espada. Quem vai escolher um outro? Como eu já escolhi o Nó, agora vocês escolhem o outro. Eu escolho. Escolhe aí, quer. Quer que eu escolha? Tá. Espero que você escolhe. 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 Eu vou escolher. Eu já sei quem eu vou escolher. Eu vou escolher a minha amiga. A sua amiga? A multi? A multi malvada. A multi malvada? Então faça as honras e faça a ponte até ela. Logo a malvada. Ih, foi mal. Eu fui quebrar aqui pra te ajudar. Por que que esse negócio é... Tem que ser certinho? Tem que ser certinho? Tem que ser certinho? Tem que ser na linha aqui, ó. Certinho. Eu acho que é esse aqui, né? É, eu acho que é o outro. É esse aqui, ó. É esse aqui. Foi isso que eu disse. Vou tentar te ajudar aqui, ó. Tá, vai. Vamos que vamos. Vai, 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 vai. Ah, ela fez laje, né? É verdade. Por quê? Não era pra fazer laje? Não, pode fazer. Mas a gente tem pedra infinita agora, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ela tá enfrentando o caminho, velho. Meu Deus, muito bom. Cuidado, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Se ela for do mal, e é ele, viu? Tá, é, então vamos... Ai, meu Deus, tá. Ela tá meio... Ela tá vindo, hein? Ela tá meio brava, eu acho. Não tá, não? Ai! Corre! 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 Agora a gente vai ter que fazer alguma coisa, galera. Vai ter que um estranho bater nela, porque senão ela... Ela tá ganhando! Ela tá ganhando! Ela tá ganhando! Ai, meu Deus do céu. Eu acho melhor a gente fazer aquela tática. Boa, vem cá, Muti, vem cá, Muti. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou ser a Isca, eu vou ser a Isca. Vai, 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 vai. Preparou tudo aí? Vai, 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 vai. A Tática é o seguinte, cai no buraco, ela cai junto e sobe. Vai, 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 vai! Ai, travou! Não! Volta, de novo, vai! Calma, 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 agora sou eu. Agora é a Muti. Meu Deus do céu, agora é a Muti. Tá, eu vou? Vai lá. Meu Deus do céu. Cai no buraco, sobe. Ué, é mesmo que você chama do chão dela. Eu amo! Calma aí, calma aí, deixa que eu te amo. Vai, Cassie. Vai lá, vai lá, vai, 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 vai. Calma que ela tá vindo, ela tá vindo. Ó, 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 ó. Ai, meu Deus. Travei, pronto. Boa! Beleza, agora derrota ele. Agora quer derrota aqui, toma. Tem que ser longe, hein. Toma, 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 toma. Toma essa aí, mais espadada. Não sou o álbum do Minecraft. Não sou o álbum do Minecraft. Nossa, ela é bem forte mesmo, hein? Bem forte. Tô te falando, cê viu, né? Ela não toma repulsão nenhuma. Exatamente. Caraca, minha ponte ficou linda. Ficou linda. É, até então é a ponte mais bonita. Agora é minha vez de escolher, né, galera? É, é. Vai, vai, Cassie, é tu. Eu vou escolher, eu vou escolher eu mesmo, né? Eu não, que não sou eu, é o do mal. É, não é, é, você que não é você. Eu vou ir no do mal aqui então, calma aí. Tá lá. Eu vou fazer uma ponte diferente, galera. Já que todo mundo fez uma ponte diferente. O que que ele vai fazer da ponte dele? Vou fazer uma ponte diferente aqui, pera aí, ó. Quer ver só? Se a gente fosse brincar, eu tinha ido brincar também. E essa é a entrada da ponte diferente do Cassie. Gostei, gostei. É, tu não entrou pela ponte? Não. É aqui, aqui. É aqui a entrada, mano. Caraca, que eu... Eu me senti ofendido agora. É aqui, é aqui. Tá bom. Olha aí a ponte, galera. Ué, é aqui, não é? Não, é pro lado, aqui, ó. Não é. Que é isso? Mago. Não sei o que. Isso aqui é a entrada da ponte, mano. Caramba. Alguém me tira daqui. Eu já sabia, eu já sabia, galera, eu já tava brincando, tava brincando, meu, e eu, até parece que eu vou fazer isso de verdade, eu fiz escada, eu fiz escada, você nem vai funcionar pra salvar o Kers do mal, ai, que vontade de te empurrar, o Kers do mal, a gente vai até te empurrar, desculpa, desculpa, hum, ele tá aqui, hein, galera, ele tá aqui, hein, vai, vou botar e vou sair correndo, ai, fechei ele aqui, peraí, fechou ele, Calma aí, Kersinho, calma aí, ih, não sei não, hein, ih, tá voltando, acho que ele é do bem, peraí, será que ele é do bem? Tá voltando? Ih, coloca aqui, é do bem, é do bem, é do bem, o Kers do mal é do bem, meu Deus do céu, velho, eu quase morri, eu achei que ele ia bater, o Kers do mal é do bem, eu falei com vocês que não tinha lógica esse negócio, é, ele dá o amor, e o que que ele dá? Ouro! O que que ele dá? Ouro? Ah, eu vou fazer um presente pro Kers. Ah, eu também vou fazer um presente pro Kers. Eu vou fazer um presente pra mim, já que ninguém quer fazer presente pro Kers. É que o Kers ainda não chegou, né? Eu vou botar um sinalizador na entrada, porque daí o Kers nunca mais vai se perder. Pronto! Nunca mais o Kers vai fazer uma ponte errada, né? Exatamente. Meu Deus! Tem ponte de ouro aqui, o que que dá pra fazer com ouro mais? Nada, né? Maçã adorada, é isso? Nossa, a próxima, ó, galera, a próxima ponte tem que ser de ouro, hein? A próxima ponte tem que ser de ouro? A próxima ponte tem que ser de ouro, só vale ponte de ouro agora. Só vale ponte de ouro, mas só porque eu tive uma ideia legal? Pera, como assim? Por que que só vale ponte de ouro? Eu não... Ah, só pra deixar legal. Só pra gastar ouro, né? É, só pra gastar ouro, porque... É, ele tá dando ouro de graça e de ouro... Não, é que eu tive uma ideia legal de fazer a ponte, posso escolher agora? Eu vou aqui salvar a Hult. Vai. Ah, tu vai me salvar, Kair? Vou, vou te salvar. E por que você não se salva? Porque, eu não sei. É, podia me escolher. Aí eu me escolho depois. Não, mas pela lógica é o seguinte... O quê? Ah, não dá. Ai, caralho. Calma aí, deixa eu ver a ponte, eu não vi. Eu tava tentando colocar um stick, mano. Ah, tu não ia fazer isso, ia? Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Não, não, você não vai fazer um stick, Kair, pra salvar o outro, né? Vai demorar um pouco, né, Kair? Vou, vou fazer. É, Kair, vai demorar um pouco, né? Ah, já consigo. Eu quero empurrar o Kair, deixa eu empurrar o Kair. Eu deixo, não, não me empurra, não me empurra. Não, não me empurra. Vai, perdeu tudo. Ele vai perder tudo. Ele perdeu tudo? Ele é espertinho, ele é espertinho. Foi esperto. Nossa, rápido. Não me empurra, Kair. Não vou te empurrar, não sou vingativo. Nem eu, nem eu também, Kair. Não sou vingativo, não sou vingativo. É assim, é assim. Não tanto. Eu preciso de laje, gente. Obrigado. O Muti tá roubando, o Muti tá te roubando. Seu lugar. Toma aqui, ó. Valeu. Caramba, meu. Galera, tinha que ser o Ponte de... Agora vai lá, vai. Ai! Vai, meu dedo. Chato, mano. Me empurrou na lava mesmo. Esses dois, hein, Alamuz. Será que a Muti é malvada? Pera, ela deu um avançadão aqui do nada. Sério? Ela tá olhando pra você fixamente. Ela tá olhando pra você fixamente. Eu acho que ela vai te dar um socão. Olha só, olha olhando pra mim. Olha olhando pra mim o Muti. AAAAAAAA! Não vai no TP. Caiu pra Muti. Caiu pra Muti. Já era. Tá, agora... Caraca! Bota essa coelha. Bota essa coelha. Sai com a Muti. Que chato, Muti. Nossa, ela corre muito, velho. Pela corda bomba. Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu tentei jogar ela lá embaixo. Caiu, ela passou pela corda bomba. Viu, viu? Falei que ia dar certo. A Tática, a Tática, a Tática, a Tática. Aqui tem madeira. Aqui tem madeira. Mais madeira, hein, gente. Precisa fazer minhas ferramentas. Ei, tem madeira ali. Peraí, vai. Alguém joga ela lá. Joga ela no poço. Vou bater nela pra chamar a atenção. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Para de bater. Ela tá aí, mano. Ela tá batendo. Cara, joga a madeira aí. Aqui, aqui, ó. Valeu. Vem cá, querida. Vem cá, querida. Vem cá, querida. Vem cá, querida. Eita! Trancou com lajinha, velho. Muito bom. Claro. Ai, ai, ai. Ela bate mesmo. É a forte da batalha. Eu tô batendo na multe. Mas de qualquer cara. Ai, ai, ai. Ô, Cassi! Ah, eu tava confundindo. Desculpa. Tava aqui na multe errada. Tem uma multe malvada aqui, mano. Eu esqueci, esqueci. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Minha vez, minha vez, minha vez. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vou terminar, vou terminar. Vem, vem. Ela se transformou na vaca, você não viu, não. Ela se transformou na vaca, foi hoje. Sobe aí, velho. Agora é quem? Agora é a multe, né? Agora sou eu. Não, agora sou eu, porque você é o que? Ai, eu soltei o que? O sábado vídeo de hoje vai para a Alessandra. Muito obrigada, Ale, por fazer parte da multidão. Tamo junto e agora vamos continuar esse vídeo. Eu, Felipe, fiz o que? Ah, não sou eu, não. É o K.R. Eu soltei o K.R. Não, tem que fazer com o bloco de ouro, toma. Bloco de ouro, é, vai. Ah, é sério? É seríssimo. Cadê o bloco de ouro? Tá, atrás de você ali. Ali, atrás de você. Ah, nossa, tá. Ah, nossa. É essa aí, vai lá. Tá bom, então bora. É nesse bloco. Tô aqui, tô aqui. É nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui. Vai, vamos que vamos. É nesse aqui. Eu vou... É nesse aqui. Ele não tá me olhando não, galera. Eu acho que ele não é do mal, não. É, é nesse aqui. Confia. Só porque o K.R. É total de... Um bife. Eita, que que é isso? Eita, eu quero colocar o bife no chão, meu. Eu amei essa lava, essa lava é muito bonita. Uma espada, meu. É estilo. A picareta agora é no chão, não dá. Tá, vamos lá. Eu tô com medo dele ser do mal. Ai, meu Deus, que susto. Foi mal, deixa eu sair daqui. Vai, corre, 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 corre. Oi, K.R. Bonzinho. Ele é bonzinho, velho. Eu já sabia que ele era bonzinho. Claro que é bonzinho, sou eu. Caraca, mas o K.R. é do mal. Ele não é você, não. É, o K.R. é do mal que é bonzinho. Vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele vai. Pra onde ele vai. Vai, K.R. Bonzinho. Eu confio em você, K.R. Bonzinho. O K.R. Bonzinho. O K.R. Bonzinho. Não. Tadinho dele. Ficou preso, velho. Chato. O K.R. O casinho dele foi. Vamos ver. Ele tá ferro, mano. Olha, ferro é bom. Caraca, velho. Agora sim a gente vai poder sobreviver melhor, hein. Caramba. Ó, eu acho o seguinte. Eu achei esse vídeo incrível. E se o pessoal quiser mais vídeo desse, M.R. O que o pessoal tem que fazer? Deixar o like e se inscrever no canal, não é isso? Exatamente. Deixar o like e se inscrever no canal. No canal da M.R. No canal do K.R. Exatamente. Do K.R. Do K.R. Do K.R. Não, do K.R. Não, do K.R. Não, do K.R. Briga de canal. Briga de canal. Do K.R. Eu queria me inscrito no canal. Do K.R. Do K.R. Do K.R. Do K.R. Agora o canal é só do K.R. Não, vamos. Do K.R. Do K.R. Do K.R.